Fórmula de segmento, o que é isso? Tenho que dar para o meu filho? Meu filho precisa tomar uma fórmula de segmento? Vamos com calma, vou explicar tudo pra você nesse vídeo sobre essas benditas, pra não dizer o contrário. Eu sou a doutora Daniele Leite, pediatra, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o que é a famosa fórmula de segmento, se tem indicação de usar, quando que a gente usa, como usa, o que que tá por trás de tudo isso que a gente tá vendo nas mídias, na internet, nas redes, em várias e inúmeras propagandas por aí. Então, primeiro, vocês precisam entender a diferença da fórmula ali do primeiro ano de vida, da primeira infância, pra essa fórmula de segmento que é de 1 a 3 anos. Então, a fórmula que existe com o número 1 e o número 2, são as fórmulas pra gente dar de 0 a 6 meses, e de 6 meses a 12 meses, essas são, de fato, as fórmulas infantis que a gente vai lançar mão quando não for possível o aleitamento materno, por algum motivo, aí não é o tema desse vídeo, tem vídeo aqui sobre isso, inclusive, sobre a indicação da fórmula. Mas é a fórmula que a gente usa em substituição ao aleitamento materno quando ele não é possível. Pronto, ok. Agora, mais recentemente, não sei quando exatamente, mas foi nos últimos 5 anos que isso aconteceu, surgiram novas fórmulas de segmento, que são as fórmulas criadas para as crianças de 1 a 3 anos. Normalmente vem assim na lata, tá? De 1 a 3 anos. E aí colocaram esse nome fórmula, né, seguiram com esse nome fórmula de segmento, que, na verdade, foi muito ruim do ponto de vista da pediatria, né, para as mães entenderem, pra gente explicar, porque, na verdade, não é igual a composição das fórmulas do primeiro ano de vida. É completamente diferente. E aí, o que que gira em torno disso? Gira uma propaganda, uma publicidade de que é rico em minerais e vitaminas, e o seu bebê precisa, e vai alimentar, e vai trazer benefícios, e vai trazer saúde. Quando, na verdade, gente, é um ultraprocessado. É uma lata com pó ultraprocessado, industrializado, que contém açúcar, que contém conservantes, e que comida, de verdade, é muito mais saudável do que o conteúdo que tá dentro daquela lata. Só que é difícil a gente ir contra o marketing. Quem sou eu, perto dos milhões e milhões de reais investidos, né, no marketing dessas fórmulas? Eu sou nada. Mas, não sou eu que tô falando. Não é fonte vozes da minha cabeça que tá falando pra você não dê fórmula de segmento pro seu bebê maior de um ano. Não. Sabe quem é que tá dizendo? Ela, a toda poderosa, a Organização Mundial de Saúde. Esse boom da publicidade dessas fórmulas de segmento pra maiores de um ano se intensificou nos últimos dois anos. Se intensificou tanto, né, saiu tanto do controle, que a Organização Mundial de Saúde, ano passado, no final do ano passado, lançou um manual novo só para falar sobre a alimentação de bebês de seis meses até dois anos de idade. E aí existe lá um capítulo só para falar dessas benditas fórmulas de segmento e também dos compostos lácteos. E o que que ela diz, Dani? Vou resumir para vocês. Ela disse que não é indicado. Ó que maravilha. Ela disse que não é pra gente usar. Então, tudo que a indústria tá falando, que a propaganda tá falando, que é mil e uma maravilhas, né, 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 pura baboseira, entendeu? Porque eles querem o quê? O seu suado dinheiro, entendeu? Que vai te deixar eles cada vez mais ricos. Então, o que que eu, não só eu, né, eu como pediatra tô falando, o que que eu como profissional que me preocupo, né, com a saúde das crianças, com a saúde materna e infantil, o que que a Organização Mundial de Saúde, o que que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer? A gente quer ser o filho saudável, não tenha dúvida disso. E como é que a gente vai atingir esse objetivo? Primeiro, o grande pilar, o aleitamento materno. Tá, não consegui amamentar, ou parei de amamentar meu bebê depois de um ano, e agora? Não vou dar nenhum leite? A partir de um ano, a gente já pode ofertar o leite de vaca integral. Então, a gente não precisa lançar a mão dessa fórmula, que é mais cara, que é entupida de açúcar, que é um ultraprocessado. A gente usa um leite de vaca integral. Ah, meu bebê não quer, meu bebê não gosta, e agora vai ficar sem leite nenhum? Fica. Não tem problema. O que que tem problema? Se o seu bebê não come comida. Aí, vamos lá. Outra situação. Dani, meu bebê não come bem ainda. Meu bebê ainda está no processo da introdução alimentar, que ele ainda tem dificuldade, que ele tem uma certa seletividade alimentar. Ok, aqui a gente já tá falando de outro caso. Então, nesse caso, a gente pode precisar complementar essa alimentação? Pode. A gente pode complementar com a fórmula normal. Aí, nesses casos que o bebê realmente ainda precisa nutricionalmente daquele leite, a gente usa a fórmula lá do menor de um ano. É melhor, infinitamente melhor em composição, do que você usar essa de segmento pra 1 a 3 anos. Agora, tem que entender se realmente essa fórmula tá sendo necessária. Porque se o bebê tá com dificuldade pra comer, por quê? Porque eu tô substituindo a refeição pela fórmula? Porque eu não tô tendo tempo suficiente pra testar outras formas de dar o alimento, de incluir meu filho no preparo dos alimentos, na compra dos alimentos? Tudo isso precisa ser revisto. Ou se realmente existe um problema, por exemplo, ah, meu filho é atípico, Dani. Meu filho é do transtorno do espectro autista e ele tem uma seletividade alimentar absurda. Aí, ok, a gente realmente pode precisar lançar a mão de suplementos e tudo mais. Mas, um bebê, gente, típico, que tá comendo, entendeu? Que faz seu café da manhã, faz seu lanchinho, come suas frutas, come seu almoço, seu jantar, tudo bonitinho. Então, não tem por que a gente ficar nessa nóia de ficar dando leite. Se ele mama, ótimo, segue amamentando. O alitamento materno está recomendado até 2 anos de idade ou mais, até quando vocês quiserem. Agora, se é um bebê que não mama e tá tomando fórmula, muito, 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 muito cuidado. É infinitamente melhor e mais saudável pro resto da vida dele. Ele comer comida do que ele ficar dependente e viciado. Porque vicia, tá? Tem açúcar, vicia sim. Então, hoje, o meu objetivo com vocês é justamente fazer com que vocês abram os olhos. Fazer com que vocês enxerguem o que tá por trás da propaganda. Hoje, a gente tem propaganda de mãe, blogueira, influencer, famosíssima, fazendo propaganda pra esse tipo de fórmula. Você acha que é porque é bom, é saudável? Não, meu amor, é porque ela tá ganhando milhões de reais. Entendeu? Então, pra ela, é ótimo, né? Ela falar que aquilo ali é bom. Ela dá pra filha dela, será? Será que ela realmente dá aquilo pra filha dela? Fica o questionamento, né? Tem várias fazendo isso, tá? Infelizmente, é uma luta que, inclusive, eu tô muito incomodada com isso. Eu, como pediatra, estou extremamente incomodada com isso. Eu acho que a legislação precisa, a fiscalização e legislação sobre esse tipo de fórmula precisa ser mais rigoroso. Não dá, porque são pessoas mega influentes. Quem sou eu perto de uma influenciadora dessa, que tem milhões e milhões de seguidores, ela faz lá a propaganda dizendo que aquilo é bom, aí eu venho aqui falar que não é bom. Entende? Tem uma discrepância, uma distância entre isso ainda muito, mas muito, muito, muito grande. A visibilidade que ela tem nem se compara à visibilidade que eu ou outros pediatras que fazem conteúdo sério também na internet falam. Ninguém para pra ler o guia da OMS. Quem é que vai ficar lendo o guia da OMS? Só eu mesmo, né? Então, assim, fico alerta. Abram os olhos. Tenham muito cuidado com esse tipo de propaganda, com esse tipo de informação. Procurem profissionais para acompanhar o filho de vocês e que vocês realmente confiem, que realmente estuda aquilo, se preocupa com a saúde do seu filho em primeiro lugar. E se o seu bebê usa essa fórmula, tente parar o mais rápido possível, passa com que a alimentação esteja mais bem estabelecida e vá tirando, retirando gradualmente até ela não existir mais. Vai ser a coisa, a oitava maravilha do mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado, né, pra entender aí o que tá por trás disso. Fiquem de olho, leiam, aprendam a ler rótulo, olhar o ingrediente das coisas. Vocês vão ver o quanto a gente ainda é enganado, infelizmente. Beijo e até a próxima.